Então olha só, ó, aqui é mais né, copiei errado, deixa eu resolver isso, ó, no primeiro caso, é y em evidência, não é isso? Fica xy por yx, 2y por y, mais 2, não é isso? Bota o menos 3 em evidência, fica x mais 2, e aí bota o x mais 2 em evidência, fica y menos 3. Igor, obrigado, cara, salvou o Patrick, show de bola.